Deslumbramento e temor são emoções que se fundem à medida que o objeto alienígena se aproxima do raio de visão dos terráqueos. A previsão para o melhor avistamento são as primeiras horas de 6 de fevereiro. Batizado pela NASA de asteroide 2013 e RV9, o objeto rochoso e metálico deverá se mostrar em destaque ao olhar dos habitantes da Terra às 13h30 da quarta-feira, 6, no horário de Brasília. A distância entre o asteroide e o nosso planeta será de cerca de 6.842,740 km, o que é uma proximidade maior do que das últimas seis vezes em que o viajante do espaço passou pelo planeta na última década. Para entender o quão próximo o asteroide ficará da Terra, em 2013 e 2004, a distância era de 54.204.692 e 57.613.556 km. Em agosto de 2018, a proximidade chegou a 34.709.371 km. O tamanho do RV9 é estimado em torno de 51 a 110 metros de diâmetro. A altura é maior do que a estátua da Liberdade, 93 metros. A NASA identificou o asteroide como um objeto próximo à Terra, Neo, que inclui os corpos celestes do sistema solar com órbitas que os podem trazer perto do nosso planeta. Devido aos esforços contínuos de busca para encontrar a maioria dos grandes Neo, os objetos serão eventualmente encontrados em trajetórias muito próximas da Terra. Uma cuidado deve ser tomado para verificar quaisquer previsões de impacto com a Terra, explica a NASA, acrescentando que o possível impacto poderá ser calculado alguns anos antes do evento. Segundo a Agência Espacial, dado o tempo de aviso prévio de vários anos, a tecnologia existente poderia ser usada para desviar o objeto ameaçador da Terra. Os próximos avistamentos do RV9 a partir da Terra serão em 2022, 2023, 2024 e outras. diversas vezes durante este século.